Olá pessoal voltamos com mais um vídeo aqui no canal Cantil na Roça e no nosso vídeo de hoje a gente vai trabalhar para tentar salvar essas plantas que estão aqui certo pessoal essas plantas aqui que estão aqui atrás são algumas rosas do deserto aqui ó e aí como o sol tá muito quente por aqui a gente vai colocá-las na sombra e a gente tem pensado como fazer isso sendo que a gente não tá podendo aí fazer uma estufa sendo que a gente não tá podendo comprar esse material necessário para preservar um pouco de sombra aqui e nesse vídeo a gente vai mostrar para você o que a gente vai fazer vamos lá trabalhar o pessoal agora a gente tá aqui próximo ao nosso barquinho certo a gente vai dar uma olhada lá como é que ele tá depois de um bom tempo se a gente vir aqui aqui onde ele onde ele se encontra e a gente vai colocar algumas plantinhas lá embaixo dele para ficar um pouco mais na sombra a gente vai tirar uma parte do telhado e vamos deixar ele um pouco mais aberto para essas plantas ficarem aqui pelo menos nesse período usão de verão que a gente tá com pouca água para poder manter a rega dessas plantas ela vai ficar um pouco melhor na sombra pelo menos vamos até as coisas melhorar aqui pessoal como é que tá a bagunça realmente tá bem abandonada a gente vai tirar aqui um excesso de bagunça aqui vamos dar uma melhorada aqui nesse aspecto para guardar umas plantas aqui pelo menos para elas pegarem uma parte do sol a ideia que a gente vai tirar esse pano vamos tirar uma parte desse telhado aqui pelo menos até uma metade e essa outra metade onde tem a parte da prateleira a gente vai deixar coberto para que o sol da tarde não venha queimar muito essas plantas que a gente vai estar colocando aí que são plantas que precisam de sol mas elas precisam também de um pouco de sombra principalmente nesse ambiente aqui que está muito aberto e queima muito as plantas vou mostrar aqui para vocês aqui pessoal a gente tá aqui com umas rosas do deserto pequenininhas ainda certo e aí elas como elas estão em desenvolvimento elas não estão aguentando muito o calor aqui a areia tá secando muito rápido aqui e a gente vai colocar elas na sombra ali pelo menos para pegar sombra no período da tarde receber somente o sol da manhã acredito que vai melhorar esse desenvolvimento que você vai conhecer todo o sol da tarde e aí a gente já desamarrou a nossa da tarde e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal a gente já desamarrou o telhado ali e eu vou dar uma paradinha aqui para vestir uma camisa de manga longa porque o sol tá começando a esquentar por aqui pessoal bom pessoal a gente já tirou aqui uma parte do telhado certo aqui a gente tinha um pallet com tijolos embaixo onde estava guardado o cimento e a gente tá fazendo aqui uma limpeza para trazer outro pallet para cá com algumas plantinhas que a gente vai colocá-las para pegar um pouco mais de sombra aqui era os tijolos que estava ali embaixo onde a gente colocou o cimento em cima e as plantinhas são aquelas ali que a gente já mostrou para vocês a gente vai trazer elas para cá certo estamos aí melhorando aqui essa estrutura pelo menos para guardar as plantas aqui nesse período de verão e aí pessoal agora a gente vai olhar como é que ficou mostrar aqui para vocês depois certo tem muito mato muita bagunça mas olha só ficou aqui na nessa parte aqui da barraquinha onde vai pegar um pouco de sol na parte do meio-dia e à tarde um pouco de sombra então vai ser bem equilibrado aqui o sol para elas se desenvolverem a gente vai fazer esse teste aqui certo e aí em em seguida a gente vai mostrando para vocês a evolução aqui desse trabalho aqui pessoal vou mostrar aqui mostrar aqui para vocês como é que elas estão por conta do sol forte queimando aqui ó e vendo aí pessoal muitas delas queimaram a raiz calor muito forte aqui e por conta de ser copinhos ela não tem como armazenar água não tem como armazenar água no período do sol quente e aí ela tava ali junto com mato também tem alguns matinhos aqui que caíram as sementes e nasceram olha só queimou aqui a raiz ó queimou uma batatinha aqui também ó e todas elas aqui praticamente queimaram as batatinhas ó olha isso aqui e a gente vai melhorar tá melhorar isso daqui para ver se elas se desenvolvem aqui nesse barraquinho aqui ó e olha só pessoal e aí e secou muito aqui algumas praticamente morreram não tem a planta mais foram plantas jovens a gente colocou aqui e aí vai trazer um pouco d'água para molhar aqui e aí Camilo 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 Pessoal olha só como ficou aqui Certo? Essa restauração Do nosso Bersário de rosas do deserto A gente vai deixar eles aqui Pra ver se eles pegam um pouco mais de sombra Pelo menos nesse período do verão Melhorando aqui o desenvolvimento delas Com certeza, acredito que vai ficar bem melhor Depois a gente vai passar aqui Depois a gente vai passar aqui pra Levantar todas essas que estão caídas Fazer algumas podas Nas que forem precisas, tá bom? Ficaram estragadas E vamos replantar novamente Beleza? Vou deixar aqui mais um vídeo Pra você que está acompanhando o nosso canal Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau